David Boranaz interpretou Vampiro com Alma, Angel, e o sucesso de seu personagem levou a criação do Spin of Angel Alisson Anigan, que interpretou Willow, originalmente fez o teste para o papel de Buffy a música tema da série, Buffy Tee Vampires Layert M, foi composta por Neferder Josue Don escreveu o roteiro do piloto em apenas duas semanas Buffy, é conhecida por sua habilidade de misturar gêneros, combinando elementos de drama adolescente, horror e comédia. Obrigado por assistir.